Oi, oi, opandinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Dodgeball e estou aqui com alguns inscritos. Alguns já estão ali na partida. E, gente, eu quero que vocês já deixem muito, muito, muito like aqui antes do vídeo começar. Então vamos lá jogar as partidas aqui de queimada, que é muito legal. Então, bora lá! Gente, vai começar aqui a partida. E, gente, eu parei pra pensar numa coisa muito, muito que faz sentido. A gente parece um Mip. Lembra? Não parece... Lembra um Mip do Mip City? Eu fui ver o criador desse jogo, que é o mesmo criador do Mip City. Então, faz sentido que a gente seja parecido com um Mip. Olha só que tanto de gente. Eu sou do time vermelho. Ó, vai começar aqui a partida, gente. Eu sou do time vermelho. E a queimada! Quem já jogou queimada aí na vida real? Comenta aí nos comentários. Eu já joguei. É muito legal. E a gente tem que acertar as pessoas do outro time. Mas a gente não pode ser acertado pela bola. E olha só que loucura. Meu Deus do céu, tem muita gente. Tá, aqui, ó. Eu tenho minha bola super especial que eu posso pintar as pessoas. Ó, eu pintei a Helena. Aqui eu dei hit em uma pessoa. Ai, meu Deus do céu, gente. É muita gente, eu sou tatacadabo. Quase que eu fui aceitar. Aceitada não, acertada. Ai, eu preciso de bola, eu preciso de bola, eu preciso de bola. Socorro. Tá, não posso ficar muito virada pra cá, porque vai que eu... Que me acertam. Tá, ele aparece na tela, eu acho, quando a gente dá um hit em alguém. Aqui, carinha. Ai, não acertei. Ai, quase, gente, que eu fui acertada de novo. Tem 11 pessoas no meu time. Então, a gente tem uma vantagem. Tá, eu acertei. Ai, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu tenho muita pouca vida, gente. Eu tenho muita pouca vida. Eu tenho que acertar eles. Eu quero matar uma pessoa, pelo menos. Quase. Aê, morreu um lá. Não sei se fui eu que acertei, mas ok. Ai, não, 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 não. Cuidado, Natasha, cuidado. Eu vou ficar aqui bem pra trás pra eu não ser acertada. Acho que eu acertei. Não, não, não acertei. Tá, tem 4 pessoas só no outro time, gente. Não é tão difícil. Ai, meu Deus. Ai, a bola. Ai, que medo, gente. Eu quero acertar aquilo lá. Aê, matei um, matei um, matei um. Não sei se matei, mas eu dei um hit. Ai, meu Deus, gente. Aê, um morreu. Tem 2. 2 contra 7, gente. Falta só um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aquilo lá, aquilo lá. Foca. Ai, não batei. Vai, vai, gente. Vai, vamos acertar, vamos acertar. Aê, gente, conseguimos. Eu não assisti me vencer. Olha aqui a minha cara de quem tava feliz de ser Lep. Ai, gente, gostei. Então, bora aqui pra mais uma partida. Ah, pera. Eu fui MVP. Gente. Vamos ver. Eu fui MVP. Eu fiz 10 hits. Gente, eu fui MVP. Eu nem acredito nisso. Meu Deus. É o poder do meu arquivo, gente. Eu matei 3 pessoas, dei 10 hits e 19 tolos. Sei lá, vou falar. Quantas coisas eu ganhei? 94. Meu Deus, gente. Bora lá pra próxima. Começou aqui outra partida. Tem um azul invadindo aqui nossa área. Gente, eu não sei porquê, mas eu sempre sou do vermelho. Eu nunca sou do outro time. Mas tá certo. Ai, meu Deus. Já começaram me acertando. Socorro. Eu vou ficar atrás das outras pessoas, porque elas não... Eu fico meio que protegida. Ai, meu Deus. Eu fui acertada de novo. As pessoas estão focando em mim. É isso mesmo? Ai. Não. Meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tenho muita pouca vida. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu nem tô vendo se eu tô acertando ou não. Eu só tô tacando ali a bola naquele bolinho, sabe, gente? Que tem um montão... Ah, não. Gente, eu morri. Ah, que pena, gente. Eu tava... Não. Mas eu acho que eu consegui ter que matar bastante gente. Meu Deus. Tem 11 e 6. Eu acho que o azul vai perder. É, eu tenho certeza que o azul vai perder, gente. Porque tem 10 contra 4 pessoas. É... Vai, vermelho. Vai, vermelho. Tem 3 pessoas no azul, gente. Vamos lá. Vamos lá. Acho que não tem como expectar. Ó, vamos fazer uma dancinha aqui, ó. Pro vermelho... Pro vermelho garoto. Vai, vermelho. Vai, vermelho. Tem 2 no azul, gente, ó. 2 no azul. Ó, tem esse carinha e aquele carinha lá. Ou a carinha, não sei. Calma. O Bob. O Bob. É o Bob que tá jogando. Eita, gente. Esses 2 aqui tão... Tão dando conta. Só que os 2 têm menos da metade da vida. Gente, que... Ah, só tem uma pessoa. Vamos lá, vermelho. Vocês conseguem. Vamos, time. Vai, 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 vai. Vamos ver aqui, gente. Quem será que vai acertar? Acertaram. Aê, gente. Nosso time venceu. Então vamos aqui pra mais uma partida. Gente, começou aqui. Eu sou de novo do vermelho. Mas tá... Meu Deus, o que que é isso? Eu tenho uma pessoa dançando aqui. Essa tá animada? Ai, meu Deus, gente. Eu não posso... Eu não quero que me acertem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não me foquem. Ai, meu Deus. Não! Meu Deus do céu. O povo me foca, gente. Duas pessoas me jogaram a bola no mesmo tempo, gente. Socorro! Ai, meu Deus. Não, me acertaram de novo. Ai, meu Deus. É a vingança. É, me acertaram de novo, gente. Bem quando eu ia tacar minha bola colorida, as pessoas me mataram. Olha, gente. Eu vou aqui pra mais uma partida, porque eu fiquei chateada. Nosso time já tá perdendo. Eu não gostei disso. E vamos lá pra mais uma partida. Dodgeball, dodgeball, dodgeball. Eu não sei falar. Mas ok. Ai, meu Deus, gente. Eu acho que eu sei porque isso foca em mim. Porque eu sou a única que tem roupa preta. Das pessoas conseguem me ver de longe. Tá explicado, gente. Até que faz sentido. Será que eu acertei? Ai, eu não sei. Eu não sei. Tá, aquele ali. Tá, vou acertar minha bola de ti. Ah, não acertei. Eu acertei uma pessoa do meu time. Tudo bom? Gente, eu vou ficar aqui atrás. Porque eu não quero... Ninguém pode me ver. Eu quero ficar... Quanto mais longe possível. Ai, meu Deus, gente. Que medo. Aqui... Ai, eu não acerto. Tá. Quanto tanto que eu não morra... Eu não posso nem acertar. Mas pelo menos eu não quero morrer. Quero ficar vivo aqui. Tacando as bolinhas. Misericórdia. 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 Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, me tacaram a bola. Socorro. Gente, que agressão. Muita agressão. Socorro. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Calma. Calma. Ai, eles são muito rápidos. Eles vão tacando bola por cima de bola. Meu Deus. Tá. Vamos lá, gente. Vamos matar. Ai, acertei um, gente. Acertei um. Finalmente, né? Na taxa, estava demorando muito. E eles acertaram o nosso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quase que me acertaram, gente. Meu Deus. Eles usaram a minha bola contra mim. Ai, eu estou viva ainda. Socorro. Eles usaram a minha bola contra mim. Não gostei. Ai, 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 acerta. Ai, é muito difícil acertar, gente. Aí, se eu pulo separado, aí é difícil acertar. Deixa eu pegar aqui umas bolinhas. Tá, tem dois, gente. Falta só dois. Só dois. Ai, ai, ai. Aqui. Complicado, gente. Tem só dois ali. A gente não consegue acertar. Calma. Nossa, tem um cabeça de dodge aqui. Meu Deus, quase me acertaram. Eu só vi uma bola passando por ali. Ah, agora falta um. Ah, mas agora eu acerto. Ah, mas agora eu acerto. E, gente, se forem inscritos que eu estou acertando. Me desculpe, tá bom, gente. Não fiquem chateados. Ai, meu Deus. Eu morri. É isso mesmo. Eu fui acertada por uma pessoa no último segundo. Tá, vamos lá. Vai, vermelho. Vai, vermelho. Eu sei que vocês conseguem. Vocês são quatro. E só tem um. Falta um. Falta um. Vai, vai, vai. Vai, gente. Acerta. Tá parada. Por quê? Se mexe. Aê. Boa, gente. Conseguimos. Nosso time venceu novamente. Vamos aqui na última partida. E eu ainda sou do mesmo time. Sério. O jogo não quer que eu seja do azul. Mas se eu estou no vermelho, é porque o vermelho sempre ganha. Eu sou do time que ganha. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Tanta bola, gente. Tanta gente. São 40 pessoas que cabem aqui no server. Então, tem muita gente. Acertei. Acertei o Diego. Ai, meu Deus. Tá. Acertei o Diego com a minha bola de... 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 De cor, né? Que só eu tenho. Ai, não. Não, não, não. Não me acertaram. Me acertaram. Me acertaram. Me acertaram. Socorro. Tá. Tô só tacando. Taca, taca a bola. Ai, vai, gente. Ai, meu Deus. Vai, vai. Que... Morreu. Alguém morreu ali. Mas ok. Tá. Quero bola, gente. Cadê as bolas pra eu tacar? Socorro. Gente, eu estou... Eu estou aqui. Ai, ai, ai. Socorro. Agressão, gente. Eu estou procurando a minha bola. Queimada. Vai, queimada. Ai, ai, ai. Aqui. 6x5, gente. 6x5. 5x5. Tá empatado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem um pra cada pessoa. Aqui. Vai, vai, vai. Ai, eu matei um. Eu acho que fui eu. Não sei se fui eu que matei. Mas ok. Ai, meu Deus. Tem 3x5. 3x5. Aqui. Gente, tá muito... Ai, ai, ai. Me acertaram. Quem que foi que me acertou? Ai, aqui. Não é pra me acertar. Tô ficando... Tô ficando brava. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, eles vão focar em mim. Falta um. Falta um. Vamos lá, gente. A gente consegue. Ai, ai, ai. Ai, acertei. Fui eu. Fui eu que eu vi, gente. Vocês viram que fui eu. Se não fui eu, eu vou ficar muito triste. É, fui eu, gente. Eu matei a Lana. Vamos ver quem foi o melhor do time. Olha, gente. Eu amei o meu cabelo de arco-íris. Sério. Ah, foi eu, menina de cabeça de cachorro de novo. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de sair do vídeo sem deixar o like. Eu vou mandar um salve pra todos que jogaram aqui comigo. Então, vamos esperar sair daqui dessa tela, que eu já mando o salve. Eu fiz uma kill só. Tá, é, que foi essa última. Fiz cinco hits e esses throngles aí, que eu não sei o que que é. 23. Misericórdia. Eu acho que eu acertei 23 vezes, ou joguei 23 vezes. É alguma coisa assim. Vamos aqui botar em FK. Ai, socorro. Eu me dei o jogo. Tá certo. Tá, um salve aqui pra Nii666. Thalia Fofinha BR. Maitê Underline Mon13. Sabrinha. JPLosano7. Isa Fofinha24. Mari Marmotinha02. Estrela Maia123. Juju Underline YouTube23. Kawai Galaxy. E as BR Underline Marmota. Moura Mendes2. Ana Victórias2009. Jucawani. Baby Pop Gamer. Duda Kawai YouTube. Camila Gatinha1234. Júlia Alves. Agora pro time azul. Diego909030. Doidinha Underline BRP. Lúcio BR Legal. Gabi Andarani Fofis Gamer. Gamer. Um Dessas5. Rei U7. Kawaiya. Socessi117. Cookie2218. Candy BR. 1998. Ou 1998. Nat Legal123. Emily Unicornia BR. Quem mais? Lana Ellens. Ellens. Acho que é alguma coisa assim. Ela Araújo. Alice Oficial. Beatriz. Pro Davi Maia. Pequene. Ao Davi Maia. Um beijo pra você. Luisa BR. Candy09. E pra No. Ou pro No. Ruiz. 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 É isso. Um beijo a todos. E fui. Fui.